Beleza, aqui quem ta falando é o Denner e se inscreva no canal já, beleza? E deixa o like, hoje vamos fazer a parte 2 galera, e to com mais um aí A parte 2 do... 2 grau galera, é isso ai mesmo, vamos dar um grau Tempo ta meio feio, da pra ver no final, beleza? Eu vou buscar minha bike, daqui a pouco eu volto 2 horas depois Galera, já to com a bike aqui, agora vou encher os pneus, beleza? Ta meio vazio, depois eu volto 2 horas depois Galera, eu voltei ai, já estão com os pneus cheios Então vamos pro vídeo Tchau 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 Ficou. Segundo grau, galera. Está quase direito. Está quase direito. Ah, não, não, não! É nóis galera! Não vai comer goiaba! Galera, eu tô com uma coiaba! Ah, sai da câmera! Eu tenho quebrar! Eu tô... Sala pra te animar! Ai, continua, gente! Não pode! Não pode, não vai! Deixa eu quebrar minha goiaba! Não! Oh, uma goiaba! Ah, caiu boiaba! Caiu tudo! É um bimbi! Um bimbi! Um bimbi! Se você não gostou, comenta aí embaixo o que eu posso fazer de melhor! Galera, tô tentando mudar o horário! Comenta aí os horários que eu posso postar vídeo! Ah, eu não sei! Beleza? Beleza? Então, se inscreve no canal! Jogia das notificações pra não perder nenhum vídeo! E galera, deixa eu ver o que que eu ia falar mais... Ai, não! Ai, não, foi! Valeu, galera! Vai jogando fora aí! Não, não, galera! Tá, beleza? E... O desafio, galera, é de noite lá na minha pista de moto! Ah, eu vou junto! Ele vai junto! Vamos cumprir o desafio só depois do meu aniversário! E já bateu os oitenta inscritos, agora rumo aos oitenta! Tá, beleza? E eu vou finalizando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! E... Fui! 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 É uma fú... Fui! E aí